Fábio, é fato que se eu tiver um VPN, eu assistir algo no X, é impossível que alguém saiba que eu assisti? É fato. Você se transforma em um fantasma e ninguém te vê. Eu acho que assim fica melhor de assistir eles, não fica melhor para assistir eles assim? Quem gostou, bota aí o aí. Olha, o tema, se não fosse polêmico bastante, eu diria que essa é a cereja da polêmica. Então, me lembra os tempos de Napster, os tempos da chegada da internet, dos MP3, dos arquivos MP3. Essa multa me parece tecnicamente inexecuível. É impossível monitorar um usuário que está usando VPN, já que um dos princípios da VPN é justamente uma navegação segura, criptografada e com privacidade. Então, dá para ver também que teve ali alguma mudança ao longo do dia. Por exemplo, na primeira medida, anunciava-se que seriam tirados do ar todos os aplicativos de VPN. E depois, o Alexandre de Moraes volta atrás. Porque, afinal de contas, esses aplicativos são usados para muitas coisas. Tem várias empresas globais presentes no Brasil que usam VPN para suas comunicações entre executivos. Só para citar um dos exemplos. Então, primeiro, bloquear as VPNs tecnicamente não faz sentido algum. E essa multa, ela me parece que é muito mais para tentar assustar os usuários, para que eles não acessem o X em outros países usando VPN, mas, tecnicamente, ela não faz sentido algum. Cara, você vê, imagina você, pessoal, a Globo Lixo falando isso. A Globo Lixo. Elas levam um especialista e o especialista fala VPN não tem como o ditador saber quem está usando. É impossível você saber se eu entrei no Twitter ou não. É impossível. Não existe a possibilidade. O que o ditador está fazendo é colocando medo na população. É isso que ele está fazendo. Mas, eu preciso aqui, como eu tenho uma responsabilidade pelos inscritos do meu canal, debater no final sobre isso. Porque nós temos que colocar algumas estratégias para que você não caia na armadilha. Né? Porque, vamos lá. O que ele está falando aqui? Isso aqui é um especialista. Entende dessas coisas. O que ele está falando? Que o Alexandre Moraes, de forma totalmente ilegal, tanto é que a Associação dos Advogados que não fazem nada já se levantaram contra o Alexandre Moraes e já perguntaram ao Alexandre Moraes de onde é que ele tirou essa ideia de censurar VPN e cobrar multas pessoas. Querem saber de onde ele tirou essa ideia, né? Porque você sabe que o VPN é usado por caixa, essas caixas de dinheiro, é usada por várias empresas brasileiras, por vários bancos. E o próprio STF acabou de postar no Twitter agora. Eu sei que você talvez não tenha mais o Twitter, mas eu tenho. E eles acabaram de postar, depois da censura, e postaram isso aqui. Olha aí. O TSE quebrando as regras do ditador e postando no X. E agora? Vão prender as pessoas do TSE? Vão multar as pessoas do TSE? O que vai acontecer? Porque, de acordo com o ditador, não se pode fazer o que o TSE acabou de fazer. O TSE usou um VPN para postar no X. Ué, vai ter multa de 50 mil para os juízes do TSE? Como é que vai acontecer isso aqui? Então é complexo. Então você tem o PT também. PT postando. Pessoalzinho do PT aí, Caxias do Sul. Postou no X. Então também está usando o VPN. Essas caixas de dinheiro usam VPN. Usam VPN. E uma coisa que o Bolsonaro falou, né? O UOL. Sem provas, Bolsonaro diz que Brasil nunca esteve tão perto da ditadura. Sem provas. Eu acho que isso aqui envelheceu ruim, né? Sem provas. Bolsonaro sempre esteve certo. Sempre esteve certo. Então o que acontece? Vamos tentar bater um papo sobre isso aqui. Espera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos botar assim. Tem um outro vídeo aqui. Vamos fazer assim. Vamos botar o outro vídeo primeiro. E logo a gente entra nessa questão do Pix. Junto com o Pix. Do... 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 Do VPN junto com você. Vamos lá. Ele também determina uma multa de 50 mil reais ao dia para quem incorrer em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para a continuidade das comunicações. Isso vale para pessoas físicas também, imagino. Não só empresas, mas imagino pessoas físicas que de alguma maneira tentarem fazer esse tipo de acesso. É. Então aqui, você vê, não sei se você entendeu bem a pergunta, porque a gente botou um negócio para Sky's, a Globo Lixo. Ela está dizendo o seguinte, que o ditador ele vai dar uma multa de 50 mil reais diária para qualquer pessoa que driblar o sistema da ditadura para poder ter acesso ao X. Então qualquer pessoa que consiga ter acesso ao X de uma forma blindando, blindando a ditadura, ele vai ter uma multa. Em outras palavras, se você fizer um download de um VPN e você entrar no X, você estará, de acordo com a cabeça do ditador, cometendo um crime e você ter uma multa de 50 mil reais. É isso que ele está falando. Tá bom? É isso que a Xandoca falou. Vamos entender. Aplicação de multa de 50 mil reais de 50 mil às pessoas naturais e jurídicas que incorrem em condutas no sentido da utilização de superfúteis tecnológicos para a continuidade das comunicações ocorridas pelo X. Essa parte, isso a gente já tinha debatido na suspensão do Telegreia e me incomoda muito. Você tem aqui uma questão falando de uma empresa, da utilização de uma plataforma que pode ser banida pelas empresas de telecom, pela própria Anatel, com o apoio de todas as empresas, pelas empresas de tecnologia que podem impedir o download do aplicativo. Agora, multar usuário, que não tem absolutamente nada a ver com essa ação, para mim, sempre me incomodou essas medidas que foram aplicadas nessas suspensões, inclusive com uma multa elevadíssima de 50 mil reais, exatamente para inibir o uso de VPN. Mas o usuário, às vezes, nem sabe direito como funciona a VPN, vai acabar seguindo um fórum na internet para acessar e seria multado por 50 mil reais. Eu entendo que essa parte da decisão, lembrando que a gente vai ter acesso à íntegra ainda, já me incomoda bastante. Então, a gente precisa acompanhar essas questões, lembrando que se a X, isso é muito interessante, não apresentar o representante legal, ela não consegue recorrer a essa decisão. Isso também é muito interessante a gente falar. Como essa ação e essa decisão judicial vem envolvendo exatamente, principalmente, a empresa X, ela precisaria constituir advogado para recorrer e, consequentemente, ela estaria constituindo um representante legal. Por isso que a gente tem comparação para acontecer a partir de agora. E triste, muito triste, a gente vê a plataforma sendo suspensa, que chegou nesse momento da necessidade de suspensão da plataforma. Então, aqui você vê, pessoal, mais um especialista na Globo, mais um, dizendo que o Alexandre de Moraes, o ditador, ele está rasgando a lei. E ele fala, né, ele não entra no argumento de simplesmente banir a rede social, mas ele diz que é um absurdo querer multar uma pessoa por ela ter acesso ao VPN, né? O problema é que muitas pessoas dão mole. Ou seja, você vai no X e você faz um comentário. Se você faz um comentário, por exemplo, eu sei que o TSE estava usando VPN. Por que o Fábio sabe disso? Porque eles fizeram um comentário. Então, eu sei que eles fizeram. Então, a pessoa pode ter acesso ao X, mas se ela for esperta, ela não faria nenhum comentário. Por exemplo, se vocês têm um VPN e vocês entram no X, não comente, não compartilhe, simplesmente assista o conteúdo. Porque se você comentar, se você compartilhar, estará provado que você usou um VPN para entrar no X. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado. Não é momento da gente usar o fígado. É momento da gente também usar a estratégia. Como poderemos fazer para que venhamos continuar recebendo essas informações? Como falei para você, estou bolando alguns planos aí para a gente, estratégico, para isso. Então, eu acho que você tem que ter cautela nesse momento. E você, por exemplo, você pode escolher, Fábio, vou pegar o VPN, eu estou cagando. Não é dessa forma. Se você está nesse... Aí você está usando o fígado. Não é dessa forma. Você tem que ter cuidado. Por exemplo, eu nos Estados Unidos, eu posso criar um canal, eu posso fazer no nosso canal, trazer todas as matérias do X para você. Então, você... Tecnicamente, você não precisa ter o X. Eu posso mostrar a vocês todas as matérias do X. As pessoas que vivem no exterior, eles podem fazer um corte e mandar para vocês um screenshot de todas as matérias interessantes que tem no X. Então, existem outras formas da gente continuar sendo informado. Então, você está perto do fogo. Cuidado para não se queimar. Tenha cuidado. Fábio, mas isso é contra a lei. E quando é que ele está obedecendo a lei? No dia 8, nós tivemos pessoas sendo presas que estavam andando ali em Brasília. Foi preso. Então, a minha intenção é que você não caia no mesmo buraco. Então, paciência. Calma. Não tome decisões precipitadas. Vamos ter... Haja com estratégia. Talvez... Fábio, eu estou... Calma. Relaxa. Relaxa. Por quê? A gente tem que pensar estrategicamente como reverter essa situação. Então, não adianta todo mundo ficar correndo para um lado e para o outro, começar a chutar balde, dizer que eu faço, eu sou aquilo, eu sou... Não, isso aí não vai vencer nenhuma batalha. Bravata não vai... Muitas pessoas que ficam fazendo bravata acabam dentro da cadeia. Então, para com esse negócio de bravata. Relaxa. Vamos buscar de uma forma estratégica como lidar com o problema. Você tem que... Cara, isso é até bíblico. Isso é bíblico, tá? Muitas das vezes, a gente vê que os filhos das trevas são mais astutos. Então, a gente precisa agir com inteligência, sabedoria, estratégia. Eu sempre falei para vocês, esse negócio de política é estratégico. É estratégia em cima de estratégia. Então, existem outras formas. E eu estou buscando uma forma aqui para explicar para você. Amanhã, eu vou ter uma novidade para vocês que aí você vai entender. Mas existem várias formas. Então, Fábio, vou relaxar. Isso, relaxa. Não é para você ficar correndo. E cuidado. Ah, Fábio, eu estou cagando, eu vou pegar o VPN mesmo. Se você fizer isso, seja inteligente. Não vá botar vídeo. Você... Se o cara quer ficar um fantasma, que ninguém veja ele... Então, eu falei para você, se você tiver um VPN, ninguém consegue te encontrar. Ninguém sabe quem você é. Você é um fantasma. Tá? Ponto. Agora, para que você continue com o fantasma, você terá que agir como fantasma. Ou seja, você pode assistir um vídeo, mas você não pode compartilhar aquele vídeo. Você pode assistir uma notícia, mas você não pode comentar naquela notícia. Você pode assistir qualquer coisa, mas você não pode compartilhar aquela coisa. Porque no momento que você compartilha aquilo ali, aí, deu ruim para você. Entendeu? Deu ruim para você. Então, vamos entender estrategicamente como usar a ferramenta. Como usar a ferramenta. Tá bom? Mas, Fábio, e se eu for preso qualquer dia, eles olharam no meu celular e viram que eu tenho e eu usei? Essa probabilidade é muito pequena de acontecer, né? Entendeu? Ah, Fábio, se milhões de brasileiros fizer, vai prender todo mundo? Não vai. Mas o problema é que ele não vai atrás de milhões, vai atrás de uma pessoa. Entendeu? Vai atrás de uma pessoa. É a mesma coisa que eu falei. Assine o pedido do impeachment, assine. Mas não faça vídeo atacando A ou B. Só assina. Seja discreto. Isso é momento da gente ser discreto. Estratégico. Tá na sombra. Anda na sombra. Entendeu? Use com sabedoria. Ah, Fábio, eu já tenho. Beleza, já tem. Não compartilhe, não comente, não poste nada. Seja pessoa que só observa e tem informação. Entendeu? É assim que tem que ser feito. E as pessoas que estão fora do Brasil poderão jogar essas informações pra você. Então é isso que a gente tem que entender aqui. Pra você entender a jogada que a gente precisa fazer. Olha só, isso aqui, esse aqui é o o Luciano Huck. O Luciano Huck, eu também tirei aqui pra não dar problema, o Luciano Huck, ele também, cara, falou uma coisa aqui interessante. Olha isso aí, pessoal. Vamos lá. Olha isso aí. O Brasil hoje é um país muito mais conservador, é um país evangélico, é um país onde a agenda de costumes, de fato, faz muita diferença. Então, a gente tem que respeitar isso. Quem pensa diferente da gente não é nosso inimigo. Eu acho que, você tem que tirar do jogo o extremismo. Então, tanto de um lado quanto de outro, acho que isso não agrega ao debate. Agora, você pensar diferente, eu acho que é importante. Acho que a parte da política é vocês terem a paciência e a sabedoria de ouvir, que é fundamental, poder mudar de opinião quando é necessário. E isso se qualifica o debate e a democracia. Então, estava falando com a minha mãe, não adianta você achar que é um absurdo fulano de tal, está crescendo tanto nas pesquisas, porque a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. O Brasil está diferente. E a gente precisa entender essas mudanças, absorvê-las, e entender como é que isso pode, de alguma forma, nos fazer unidos em algum momento, e não cada vez mais polarizado e cada vez mais violento de lado a lado quando alguém pensa diferente. Então, eu sou contra o que aconteceu hoje. Acho que você não tem que... Acho muito ruim para o Brasil quando você... Não vou jogar nem quem está de um lado nem quem está do outro. Mas acho ruim, acho que você, na hora que você mistura o judiciário de forma tão imperativa no dia a dia das empresas, acho que isso afugenta investimento no Brasil. Acho que isso cria uma insegurança jurídica que não é necessária. O cara está pensando em investir no Brasil. Fala, vou investir no Brasil, mas a regra pode mudar amanhã. A gente ter segurança jurídica é necessário para que, como o Marcelo Cláudio falou, que tenha outros Marcelos Cláudios no Brasil que venham e invistam tanto quanto ele. Então, eu acho que a gente está num momento que a gente tem que sentar, conversar, dialogar e entender as mudanças, que eu acho muito importante. Aqui, pessoal, não sei se vocês repararam, mas o que acontece? Também o palhaço do Hulk aí, também um dos cúmplices, agora vendo que está acontecendo no Brasil uma ditadura. Ele também é cúmplice. Ele não faz parte da solução, ele faz parte do problema. A Globo faz parte do problema, esse Luciano Runquinho faz parte do problema, isso aí é tudo parte do problema. Mas quando essas pessoas que fazem parte do problema começam a despertar porque a água bate no bumbo deles, nós precisamos mostrar o que eles estão falando, precisamos mostrar a hipocrisia, é claro, óbvio, eles são hipócritas, vagabundos, que eles fizeram o que está acontecendo agora acontecer, mas agora eles estão vendo, abrindo os olhos que a água está batendo no bumbo deles. Então, é válido, é válido. Esse momento é momento de lutar pelo Brasil, não é momento de ficar vendo o... Ah, não, é porque ontem falou isso, não é momento disso. É momento de salvar o Brasil. É isso que nós precisamos entender. Então, aqui você vê o Hulk, um cara totalmente desprezível, dizendo o seguinte, que ele discorda com a situação, com a ação do Alexandre de Moraes e que isso vai trazer problemas sérios para o Brasil. Por quê? Porque várias empresas americanas vão pensar duas vezes antes de ir no Brasil. E digo mais, a embaixada americana já falou sobre essa situação. a embaixada americana não está nada feliz, está nada contente com o que está acontecendo. Você pode falar assim, mas, Fábio, embaixado americano, o embaixador foi escolhido pelo Biden, o Biden foi um dessa múmia que ajudou o Lula a estar onde ele está. Concordo contigo porque é fato, não dá para a gente discordar disso, é fato. Mas, nós estamos em ano de eleição, o presidente Donald Trump acabou de passar a Kamala Harris na Casa das Apostas, o Trump está à frente da Kamala Harris agora, e o Biden, Kamala não querem ser associados a alguém que está como ditador. Eles não querem estar associados a alguém que está censurando. Não que eles se importam com você, não que eles se importam comigo, mas eles estão se importando com a campanha eleitoral deles, porque isso será usado contra eles. Por exemplo, vamos no Twitter, você pode usar o Twitter, você não pode, mas eu posso. Aqui nos Estados Unidos não está proibido, não está proibido, então eu posso, então eu estou legalmente usando o que a gente pode usar. Então vamos lá, é aquela coisa que eu preciso explicar para você. Olha isso aqui, pessoal, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é o Ted Cruz, eu vou fazer assim para botar em português, não sei se vocês sabem como é que faz, é facinho, só você faz assim, aí fica tudo em português. O português pode sair um pouco errado aqui, mas o meu português também às vezes quando é errado, então está tudo bem. Vamos lá. Isso aqui é o senador americano mandando a mensagem, tá? Senador americano. O Brasil está proibindo o X por um motivo, para suprimir a liberdade de expressão e pensamento. Sem surpresa, Lula apoia essa decisão, porque ele também busca proibir a liberdade de expressão e pensamento. Biden cortejou Lula, comemorou sua eleição e o chamou de amigo pessoal. Isso também não é surpreendente. O governo Biden Harris não demonstrou nada além de desprezo pela liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos. Senador dos Estados Unidos, Ted Cruz. Entendeu? Ted Cruz, senador dos Estados Unidos. Então você vê que muitas coisas nos Estados Unidos também começam a funcionar, começam a levar esse lado. E eu, mais uma vez, eu falo pra você, tem que piorar pra melhorar. As coisas tem que piorar pra melhorar. Então, eu tenho uma... uma... acredito muito e torço muito para a vitória do presidente Donald Trump. Eu acho que a vitória do presidente Donald Trump ela será... vou mostrar pra vocês que eu falei pra vocês e acabei não mostrando. Eu gosto de mostrar as coisas porque senão o pessoal do meu canal não existe gado no meu canal, né? Então as pessoas precisam ver. Olha aqui, pessoal. Presidente Donald Trump 49,1%. Kamala Harris 49%. Então o presidente Donald Trump passa Kamala Harris na casa de aposta, tá? São casas de aposta. isso aqui não é uma pesquisa. Isso aqui é uma casa de aposta. Então a casa de aposta tem nesse momento o presidente Donald Trump à frente. Lembrando a você que na terça-feira dia 10 nós faremos uma live ao vivo com o debate. Iremos traduzir o debate pra você ao vivo marca no seu calendário dia 10 terça-feira não essa terça agora mas a próxima terça-feira às 20 não, às vai ser 22 horas vai ser às 22 horas não, acho que vai ser 21 horas 21 horas, desculpa 21 horas que vai ser 6 horas horário de peraí 6 horas aqui 6 horas aqui 9 horas no East Coast 22, desculpa 22 horas no Brasil porque aqui eles mostram o horário do East Coast você tem que ver o horário do West Coast porque nos Estados Unidos o horário muda tá então no East Coast vai ser às 9 da noite na Califórnia vai ser 6 horas à tarde no Brasil vai ser às 22 horas e nós iremos fazer ao vivo pra você a tradução então fica ligado marca no seu calendário aí pra você não esquecer tá bom então por quê o que eu acho por que que é importante essa vitória do presidente Donald Trump porque cara eu venho falando pra vocês há muito tempo o Elon Musk ele tá sendo atacado pelo Alexandre Moraes e ele é o braço direito do presidente Donald Trump agora se o presidente Donald Trump ganhar você terá o presidente do país mais poderoso do mundo você terá o braço direito dele alguém que foi banido do Brasil alguém que foi atacado pelo ditador brasileiro alguém que foi cara alguém que foi roubado ele tá sendo roubado então essa pessoa será o braço direito do presidente Donald Trump se ele ganhar as eleições então você não acha que algo aconteceria você acha que ele ia ficar quieto você acha que o Trump não iria apoiá-lo e olha que o Trump tem um carinho muito grande pelo Bolsonaro o Trump tem um carinho muito grande pelo Brasil lembrando a você quando houve aquele acidente do avião a primeira pessoa nos Estados Unidos a mandar um Twitter foi o presidente Donald Trump falando eu estou com vocês brasileiros foi o primeiro a mandar uma mensagem então nós precisamos acreditar que sim se o presidente Donald Trump ganhar as coisas vão melhorar para o Brasil então isso aí é bem lógico não precisa nem você ser um analista para você ver isso é uma coisa bem lógica é óbvio o cara que tá levando porrada todo dia o cara que tá sendo roubado o cara que tá sendo expulso do Brasil agora é braço direito do presidente Donald Trump aí muda o embaixador brasileiro americano no Brasil muda esse embaixador bota alguém ali que seja de força mesmo e aí meu amigo o pau vai quebrar aí eu quero ver o que vai acontecer então são várias coisas que podem acontecer tá então não fique preso a uma coisa só vamos lá então a pergunta que muitas pessoas estão fazendo aqui Fábio então é para que eu faça o VPN ou não vamos lá primeiro que vocês não são gados cada um de você faz o que você quiser da sua vida vocês são pessoas independentes e tudo que você fizer no final do dia você tem que se responsabilizar pelos seus atos a responsabilidade é sua certo? certo falando isso eu acho que você deveria pensar duas vezes nesse momento pense duas vezes nós vamos trazer estratégias mais interessantes para você do que um VPN nesse momento o VPN o Alexandre Moraes voltou atrás para que o VPN não seja bloqueado no Brasil mas ele não voltou atrás na multa de 50 mil reais para pessoas que foram pegues usando o VPN para acessar o X essas pessoas terão multa de 50 mil reais diários então você fala assim mas Fábio eu não estou quebrando a lei mas o Alexandre Moraes não está preocupado se você está quebrando a lei o Alexandre Moraes está preocupado de pegar você e fazer você de exemplo então o que você faz se eu sou aí já sou eu eu se eu sou você eu não faço nada de VPN agora eu dou uma esperada vamos ver como é que as coisas vão não vou me precipitar final do dia minha preocupação com os inscritos do canal então nesse momento eu digo se eu fosse você não faria nada agora deixa você quer saber o que está acontecendo no Twitter eu trago para você essas matérias eu leio para você essas matérias eu vou ser a ponte para levar a informação para você e para que você seja blindado eu vou blindar você então o que você faz você não precisa fazer isso não precisa você não precisa se arriscar porque eu vou blindar você você vai estar blindado com o nosso trabalho então o que você faz relaxa não toma uma atitude precipitada porque a gente não sabe o cara é um psicopata a gente não tem dúvida que o cara é um psicopata uma menina que pintou perdeu o mané numa estátua pegou a cadeia vai pegar a cadeia de 15, 17 anos então o cara é um psicopata então você não pode prever o que um psicopata vai fazer mas não vai poder pegar todo mundo e se pegar você esse que é o problema ah você é um frouxo tá bom então eu sou frouxo eu sou frouxo sou covarde pode xingar mas se eu fosse você não faria vamos esperar para ver o que está acontecendo eu posso ser essa ponte para você eu passo as informações que você precisa fazer para que você precisa se arriscar nesse momento em fazer algo então vamos ter o pé no chão ter consciência ser estratégico você quer saber de alguém eu mostro para você eu mostro para você então não é momento de se precipitar ah mas alguém cara a vida é sua imagina você ter que explicar para o seu marido que você tem uma multa de 50 mil reais ou imagina você marido ter que explicar para a sua esposa que você tem uma multa de 50 mil reais uma multa de 50 mil reais porque você fez algo que é totalmente legal mas o ditador falou que é ilegal todo esse conflito entre Alexandre de Moraes e Elon Musk tem a sua origem na derrubada de perfis por Alexandre de Moraes aqui é preciso deixar bem claro uma coisa é responsabilizar pessoas por discursos criminosos e nem todo discurso idiota é criminoso vamos deixar claro uma coisa é discurso idiota outra coisa é crime mas isso é outra discussão uma coisa é responsabilizar por discursos eventualmente criminosos responsabilizar as pessoas que os fizeram e inclusive a plataforma que não os derrubou outra coisa é derrubar perfis isso se chama censura prévia porque você não sabe o que aquele perfil vai escrever no futuro derrubar perfil é censura prévia me impressiona que a censura prévia foi normalizada no Brasil e que a própria imprensa responde a censura prévia com pequenos murmúrios sem fazer grande escândalo disso lá no início dos inquéritos de Alexandre Moraes e aí não é o caso do X lá no início desse inquérito infinito o inquérito começou com um ato de censura contra uma revista ligada a Sérgio Moro lá atrás no começo do inquérito agora há pouco além das derrubadas de perfis Alexandre de Moraes proibiu Felipe Martins de dar uma entrevista à Folha de São Paulo Felipe Martins não foi condenado ele é investigado ele não foi condenado então um inocente foi proibido de dar uma entrevista a um dos maiores jornais do país é um ataque à liberdade de imprensa é um ataque à liberdade de uma pessoa que não foi condenada mas há apenas murmúrios porque se normalizou isso o Brasil adora um xerife vingador como antes adorou Sérgio Moro que viola a lei para fazer supostamente o bem agora quem ocupa esse papel é Alexandre Moraes só para terminar quando ele ameaça usuários de internet que eventualmente usem VPN para acessar o X aí ele ultrapassa qualquer limite porque usuários de internet não tem nada a ver com as violações legais cometidas por Elon Musk não tem nada a ver com isso então quando ameaça cidadãos que são usuários de internet por usar VPN ele repete procedimentos das piores ditaduras que ao censurar o uso da internet perseguem cidadãos comuns por tentarem usar a internet por meio de um atalho é totalmente ilegal ele e Elon Musk estão disputando um campeonato de ilegalidades pessoal não sei se vocês repararam essa fala a querida a querida Delusca ela reparou bem viola a lei para fazer o bem falou assim é que muitos brasileiros ele está falando eu estou repetindo o que ele falou eles escolhem ser xerifes e os xerifes eles violam a lei para fazer o bem olha só vou voltar aqui para ver se a gente escuta essa parte de novo escuta isso Elon Musk Musk não tem nada a ver com isso então quando ameaça cidadãos que são usuários de internet peraí mas há apenas murmúrios porque se normalizou isso o Brasil adora um xerife vingador o Brasil adora xerife vingador ele fala como Moro antes adorou Sérgio Moro que viola a lei para fazer supostamente o bem que viola a lei para fazer o bem então o que acontece o que acontece é que agora até pessoas da Globo peraí até pessoas da Globo estão falando o óbvio falando o óbvio o problema é que esse pessoal da Globo eles são os responsáveis por o ditador tem tanta força eles são os responsáveis os responsáveis disso é o ditador e eu sempre venho falando para você que ele não está sozinho porque antes dessa decisão ele se reuniu com o time Lula ele se reuniu com o time do poder ali dessa ditadura brasileira para tomar a tal decisão essa decisão é a pior decisão que ele tomou e digo mais ele ele se queimou porque agora mais pessoas estão vendo que tudo que nós falávamos era verdade porque os zumbis começam a despertar as pessoas falam assim Fábio o que nós precisamos é o seguinte é que o agro se levante pare tudo é que isso pessoal vocês tem que entender que é o seguinte que muitos do agro que apoiam a direita por um lado do outro lado apoiam a China você sabe que o agro eles fazem bilhões com a China então quando você diz que o agro é de direita sim ele é de direita mas ele tem o pé de negócio com a China então no final do dia o agro não vai pra cima do comunismo porque o comunismo é aquilo que dá a ele todo o dinheiro que eles fazem então a gente tem que ter cuidado com o que a gente vê o que a gente pede qual Fábio o que pode mudar o Brasil e consertar o Brasil é isso que a gente quer saber uma paralisação geral quer mudar o Brasil para o Brasil para todo mundo e o Brasil muda mas eu venho falando a vocês há muito tempo e vocês não querem me dar ouvidos porque vocês as pessoas querem dar ouvidos àqueles que dizem que você quer ouvir nós não somos a maioria não somos se você reparar muitas pessoas gostaram que o X caiu muitas pessoas Fábio nós temos que o Brasil inteiro parar eu quero parar você quer parar muitos de nós queremos parar mas a maioria não quer a maioria não quer a maioria vive como um zumbi pensando que está tudo normal a vida deles continuam eles vivem na vida medíocre e eles continuam vivendo assim se nós ah Fábio olha só por exemplo na Venezuela o povo todo na rua sim demorou 25 anos para os zumbis despertarem e irem às ruas hoje a Marina Corina tem a maioria e eles vão às ruas e a grande maioria vai às ruas e mesmo assim eles estão tendo muita dificuldade por quê? porque na Venezuela já passou da linha de retorno eu sempre expliquei para você o Brasil caminha para uma linha que não tem mais volta se o Brasil passar essa linha acabou apaga a luz e vaza não tem mais jeito a Venezuela passou essa linha a Venezuela para que o governo venezuelano mude é uma guerra civil é Black Waters é algo desse nível não tem como mudar a Venezuela simplesmente indo à rua indo às ruas na Venezuela é para trazer uma comoção internacional para que haja uma intervenção internacional porque não muda eles atravessaram a linha o Brasil está bem próximo a essa linha não atravessou ainda tanto é que o ditador voltou atrás por que que ele voltou atrás? nós temos alguns exemplos vamos lá vou dar alguns exemplos aqui pelo qual ele voltou atrás o país Obrigado.